Ó, a última parte, ao som das maritacas aqui, gente. Então, é o seguinte, estilo pessoal é um tripé. As coisas que você gosta, as coisas que ficam bem em você, no seu tipo físico, né? Que não te incomodam. E as coisas que têm a ver com o seu estilo de vida. Então, gostar é olhar e gostar. Fica bem no seu tipo físico, é se te veste bem, né? Então, porque não adianta você olhar, por exemplo, um look que eu tô usando e na hora que você comprar e colocar no seu guarda-roupa, toda vez que você for vestir, você acha aquilo, que aquilo não veste bem em você. Então, você tem que olhar em mim, gostar e aquilo também tem que vestir bem em você. Não só dessas convenções de, ah, eu sou baixinha, eu sou mais gordinha ou eu sou mais magrinha. Mas, sabe, te incomoda, você veste, você se sente bem com aquilo, então ótimo. Já cumpriu dois requisitos. E o terceiro requisito é se tem a ver com o seu estilo de vida. Ou seja, você vai ter oportunidade de usar aquela roupa? Porque o que eu vejo é que nas redes sociais tem muita coisa linda, maravilhosa, que eu, por exemplo, olho, acho linda, mas que eu sei que eu não vou ter onde usar aquilo. Então, eu não compro aquilo porque eu não quero ficar com um monte de roupa jogada no meu armário. Então, tem um monte de influenciadora que eu sigo e que eu adoro e que eu acho o máximo elas postarem umas coisas super diferentonas, mas eu nunca vou usar porque eu não tenho oportunidade. E aí